Música A terça-feira amanhece com sol e aumento de nuvens pela manhã. Estou prevista as pancadas de chuva no final da tarde e à noite. O tempo continua quente com mínima de 25 e máxima de 32 graus. Ventos leves são esperados em todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 88% e 95%. Música